Oi meninas, olha só o que chegou por aqui, caixinha da semana 21, da primeira semana do vitrine 6, essa daqui tá no nome do meu esposo, e essa daqui, caixinha 20 da semana, é, do vitrine 5, foi a última semana, tá? Essa daqui eu já até abri, eu também pedi na semana 21, mas aí eu tenho que pagar a primeira semana 20 pra receber a minha da semana 21, né? Então por isso que a minha da semana 21 não chegou junto. Aí, foi basicamente também o mesmo pedido que o dele, porque eu tava afim de pegar duas jarras dessa e dois paques, é, duas jarras não, gente, eu queria dois paques de jeitoso, e só é dois por pedido, né? Então eu consegui quatro paques no caso, dois estão vendidos e dois estão pra pronta entrega, e eu fiz a burrice de colocar quatro jarras, né, dois no meu pedido, dois no pedido dele, e acabei tirando uma jarra, é, as duas no meu pedido, olha só, gente, o que foi que eu fiz? Quando eu fui colocada de novo, já não tinha mais, mas enfim, bom, vou gravar logo essa daqui, essa caixa aqui já tá vendida, não tem coisa pra, é, pra pronta entrega, só vou ter essa daqui, né? Que foi um brilho de incentivo, é, da semana, né? É, quem, jeitoso, jeitoso de 400ml, quem organiza, vem até escrito aqui na tampa, era pra não ter aberto aqui pra vocês, esses lá que viram, são tão enjoados, né, pra abrir, ó, deixa eu ver, a gente tá grudada, Essa daqui, quem organiza, não desperdiça, então, vou ter ela pra pronta entrega, vou esperar das próximas semanas, é, eu vou ter duas dessas pra pronta entrega, né? Vou esperar agora, é, da semana 22, e acho, provavelmente, vou pedir na semana 23 e 24, então, foram dois packs desse, tá? Tava numa promoção maravilhosa, acho que tava, eram três unidades, sem ter alguma coisa, tava por 75 reais os três, vem um desse, nessa cor maravilhosa, gente, olha que cor linda, Margarida, é, margarida, é, jeitoso, 800ml, na cor margarida, aí vem esse, que eu tô apaixonada, gente, no verde minto, ó, três jeitosos, foi 75, menos de 75, acho que foi 74,70, ó, três jeitosos, de 800ml cada, e esse daqui na cor mango, Gente, tava um preço maravilhoso, então, eu pedi dois packs no pedido dele, tá? Que já estão vendidas, mais um aqui, pedi cliente, e uma jarra no pedido dele, que também está vendida, né? Aí, eu tô esperando uma também, para o meu pedido, olha que coisa linda, gente, Já veio um assim, só que a que veio, eu fiquei até na dúvida, conversei até com outra consultora, É, se ia ser um tom mais claro, se ia ser um tom mais claro, claro, porque a que veio da outra vez, Era um pink bem fechado, esse daqui é um tom mais claro, né? Esse é um, mais clarinho, mais, mais translúcida, tá? Mas tá bem bonita, bem linda mesmo, me arrependi de não ter pegado as outras, mas enfim, é isso. Vai ser dois vídeos em um, né, gente? Vou colocar até aí na descrição. E aqui, minha caixinha acabou de chegar, vou abrir aqui com vocês, ó. Foi bastante coisa legal também. Veio aquele kit da Murano, na cor preta, vou colocar ele em rifa, com certeza. Olha, ó, a de 4 litros, que tava um preço muito bom, por R$198,00, eu acho, R$193,00, R$198,00, em promoção. Aí vem a de 4 litros, 4.3 litros. Vem essa daqui, que é de 2.5, a de 1.1. Gente, eu amo essas Muraninhos, 1.3, desculpa. Eu amo essas Murano, sério. E tem uma de 200ml perdida aí, daqui a pouco a gente pega. Linda, né, gente? Pra quem coleciona, a linha P&B tá perfeita. Eu vou tá pegando jarra também, pra tá montando o kit com elas. Peguei eco de 2 litros também, pra pão que entrega. Porque você não chegou na cesta em caixa, porque eu tinha pedido delas pra levar pro interior, hein. Mas, enfim, acho que eu pedi só duas. Duas eco foi mais, não sei. Acho que foram quatro. Eco de 2 litros, que eu não tenho mais nenhuma. Tá um preço muito bom, de R$106,90, gente, por R$75,00. Viu? Então, tenho disponível uma, duas, três, e uma de cliente. Então, vou ter três disponível. Uma de cliente. Pedi também essa daqui de leite. Essa é pra mim. Eu sempre gosto de cozinhar o leite e deixar na geladeira, né, já cozidinho, já fervidinho. Ele vai durar por mais tempo. E eu tô montando também a coleção. Já tenho a de água. Eu não pedi a de chá, que eu não gosto de chá gelado, então... É... Pedi a de leite, vou pedir a de suco, né? E já tenho a de água. Com certeza, de iogurte. Pedi essa daqui de 10 litros. Minha mãe... Eu tenho uma de 10, troquei com minha mãe. Aí, peguei essa daqui pra pronta entrega. A criativa de 10 litros. Com certeza, depois eu vou estar montando em rifinha. Ó, uma tampinha branca, gente. Olha que coisa linda. Eu sou apaixonada pelas criativas. Eu sou suspeita em falar. Ó, aqui é a muraninha de 200ml. Gente, ela é perfeita pra colocar manteiga, pra colocar requeijão. Ela acaba com aquele copinho de requeijão. É, certo? E ela é de 200ml. E fica muito fofa. Olha que fofa, gente. Sério, muito linda. Muito, muito linda esse crito. O que mais? Também peguei mais um Béa. Nível 1. Daquelas cristal popes. Porque o policarbonato é policarbonato, né, minha gente? Aí, eu peguei... Vem 1 de ponto 1. Inclusive, vou estar abrindo rifa, tá? Aí, vem 1.1. 1.2 litros quadradinhos. E vem a de 1.9 quadrada também, tá? Eu vou estar abrindo rifa com seis peças. Cristal pop. Aí, nessa semana, nessa outra, eu tô esperando ter tempo. Pedi pra tá montando o kit, esses mini jeitôzinhos. Tá montando o kit com aquelas... Com aquelas eco de frisa, né? Tá muito lindo esse daqui. Ele é de 160ml. Estava um preço muito bom. A gente tá de R$17,90 na promoção. Tá? Então, eu peguei esse daqui. E esse daqui que eu tenho eco neon na cor verde também. Então, eu vou estar montando o kit, tá? Veio esse brinde. Que é a Redondinha Sucesso. Que tá muito linda a arte. Que é em 360 graus, ó. Parece uma pintura à mão, né, gente? 500ml. Perdi mais eco. Esse aqui foi um pack que entrou na promoção. Nas ofertas da hora. Não levar o freezer. Essa daqui não leva o freezer, tá, gente? Essa daqui é de 1 litro. Não, 750ml. Deixa eu ver se tá... Ele na cor verde em mim, então. Só que tá parecendo azul no vídeo. De 750ml. Eu não lembro o preço que tava esse pack. Mas eu vendo separadamente também. E essa azul. De 500ml. Tá muito linda essa azul. Eu não tinha nessa cor. A tampa é azul mais escura. Ó. Eu não tinha nessa cor. Só vou ter um pack disponível. Pedi essa P&B de sal. Que tava na promoção. Promoção imperdível, gente. No vitrine 5. Tava essa de sal. E estava a de... Da linha Floral. Acho que tava por 38 reais. 38, 90. Alguma coisa assim. Essa de cliente. E pedi também esses modulares. Tá? Eles vêm com a colherzinha. Eu vou tentar abrir aqui. Com um pouquinho de cuidado. Eu vou dar uma pausa pra não rasgar. Eu não gosto de rasgar as bocinhas. Então, eu vou dar uma pausa. Vou abrir. E volto já. Pera aí. Ó, gente. Voltando aqui. Aí eu pedi esses dois modulares. Confesso que eu pensei que eles eram maiores. Eles são de 800ml cada. E ele vem com a colherzinha aqui dentro. Tá vendo? A colherzinha é pequena. Eu pensei que era bem maior. Olha aqui. Olha isso. Minha mãe é bem pequena. E olha isso. Mas pra criança é ótimo, né? Arthur vai adorar. Pra me levar na bolsa também pra ele. Eu peguei mais. Porque a gente sempre tá viajando. A trabalho, tudo. Então, eu peguei mais pra gente. Assim. Mas se tiver venda. Eu passo pra frente. Né? Ó. Encaixa aqui. E a gente tampa. É perfeita, né gente? Pra levar a marmitinha. Ela não vai ao micro-ondas, tá? Então. Dois. Fiz o pedido de dois. Acredito que eu vou ficar com um. Vou colocar um pra pronta entrega. Tá? E é isso, gente. Minha caixinha vazia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo. Já deixa sua zoinha. Deixa seu comentário também. Tá? E me segue lá no canal. Ou lá no Instagram. Arroba irisialiconstrutura. E me segue aqui também, tá? Pra dar aquela ajuda. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.